Bom, deu certo, deu certo, conseguimos. Ai! Ah! Não! Nossa, sobrevivi. Oh, ok, agora eu tô vendo da onde tá vindo. Me sinto Indiana Jones. Oi, oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso e seja muito bem-vindo a mais um episódio de Elder Ring aqui no canal. Academia de Iraia Lucária. Pessoal, vídeo passado nós começamos aqui a fazer essa parte da academia. E agora voltamos daqui, então o pomelão vai ter que se virar nos 30 pra chegar de onde estava. Estou vendo o item ali em cima, mas não vejo um jeito de encontrar aqui como o i, então vamos continuar. Vamos então entrar aqui dessa vez. Uh, e temos uma graça! Graça perdida, descoberta para pão, melão. Oi, criatura! Vem cá! Vem cá, quietinho! Pelo menos foi fácil. Olha, tem um outro ali que parece ser mais difícil. Dá pra ver a diferença na roupa deles? Talvez esse que esteja com a roupa branca seja um pouquinho mais fácil. Tem alguém aqui? Não? Bom, temos um item, pergaminho de conspecto. Pergaminho contando feitiçarias pedrilhantes. Pode ser dado a um feiticeiro erudito para que ele aprenda feitiçarias pedrilhantes. Tem aqui fragmento de cometa pedrilhante e chuva de estrelas. Depois levaremos para Miriel. E aqui temos um baúzinho com o livro de receitas do artesão de pedrilhante 5. Aqui temos sebo mágico, sebo mágico com cordão, flecha óssea mágica, flecha óssea mágica com penas e seta óssea mágica. Muito bom, novas receitas para pão, melão. Bom, tem um dos estudiosos aqui. Eu vou chamar ele de estudiosos. Ele tá lendo seu livrinho, mó de boas. Eu vou chegar assim de fininho. Oi, tem um aqui. Tudo bom? Você nem avisou seu amiguinho que eu tava aqui, né? Uh, temos mais dois aqui. Vou começar com este. Hum, não me viram, não me viram. Ok, 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 ok. Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Calma aí. Tem um pote, tem um pote. Ó, esse aqui já foi. Calma aí, pote. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Já cura. Ui. Caramba, que susto. Bom, não estamos seguindo. Vou colocar aqui, dardo de cristal. Vamos jogar um dardo de cristal em você. Nossa, não tira quase nada de vida. Mas agora ele vem, pelo menos. Vem, vem, vem. Aqui, ó. Beleza. Ok. Não me pega nisso aí. Não me pega, não me pega, não me pega. Beleza. Hora de jogar isso aí em mim. Ó, toma em você, toma em você. Acho que essa ideia não é muito boa, não. Let it go, let it go, let it go. Aqui, ó. É bom em você, beleza. Aqui, ó. Em você, fora de jogar negócio em mim. Caramba. Já vamos pegar aqui, fragmento de arruvi, bolinho de carne crua e mais um fragmento. Bom, vamos ver. Temos uma porta, não é possível abrir desse lado, tá bem? E do lado de cá, temos um belo baú com pote cerimonial. Por que que tinha um pote aqui? Eu não faço a mínima ideia. Bom, ainda temos que ver como que eu vou chegar naquela outra porta. Mas, ó, eu vou ignorar os outros. Ah, eu não consegui dar o crítico. Ó, já cura. Ó, 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 ó. Para de jogar negócio. Eles não param. Não param. Unstoppable. Roubou. Pram, você. Ó, tem um outro aqui. Vamos ficar aqui, ó. Beleza. Já cura um pouco. Nossa, já tá acabando meus frasquinhos. Aqui, ó. Em você, mais uma. Beleza. Bora, 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 bora. Aqui, ó. Pram. Isso aí. Temos um item aqui e é remédio de dedo invocador enrolado. Pessoal, recebi dica pra ficar muito atenta aqui em Irailucária, porque temos muitas paredes falsas. Então, é só ficar bem atenta, principalmente, com esse tipo de coisa, como as estantes. Nossa primeira parede invisível. E temos aqui pedra de forja 4. Mas, parece que tem como eu vim aqui. Temos alguns lírios de trinas aqui do outro lado. Ah, e agora eu acho como que eu subo aqui. Temos coroa pedrilhante de Olivinus. Uma das coroas de pedrilhante concedida aos estudiosos de Irailucária, cujas atividades foram consideradas dignas. Aumenta a inteligência em detrimento de PV. A linhagem do conspecto de Olivinus, acho que é assim que fala, começou com o feiticeiro Luzet, e seus adeptos continuaram seu estudo de meteoros. Realmente, em comparação com todo o resto, ela é negativa, mas aumenta a inteligência, pelo que eu entendi. Só que em detrimento dos pontos de vida, então não é o caso de Pomelão. Bom, agora vamos subir aqui, então. Uh, esse cajado dá pra eu pegar? Acho que não, hein? Isso aqui tá com cara de parede falsa. Essa daqui tava sem livros, então, igual a outra, tem cara de parede falsa. Bom, vamos ver. Não tem nenhum inimigo aqui? Não. Temos um baú, tanto quanto suspeito. Mas temos aqui cometa. Uma das feitiçarias pedrilhantes da Academia de Irailucária dispara um grande cometa mágico. Esse feitiço pode ser lançado repetidamente, mesmo em movimento. Carregar aumenta sua potência. O maior dos feitiços do conspecto de Karolos, que apenas alguns feiticeiros dominaram até hoje. E aqui temos um item, chave de espada de pedra. E no final temos aqui uma escada. Vamos aproveitar e já subir. Parece que tem algo aqui. Antes, deixa eu ver se parei de falsa. Não. Bom, vou pular aqui. Passagens secretas. Ok. Ok. Jarrinhos. Você, jarrinho amigo. Jarrinho amigo. Tá com cara de armadilha. Bom, tem um item aqui. Talismã da escola da pedra. Eu sabia! Tem um grandão? Não? Ó, eu não posso ficar gastando aqui à toa a vida. Porque nós não temos muitos frasquinhos mais. Então vamos lá. Ok. Ok. Beleza. Beleza. Agora aqui, ó. Beleza. Ok. Foram todos. Podemos passar por aqui. Temos uma porta. Eu acho que é aquela que estava trancada pelo outro lado. É ela mesmo. E aí? E aí? Bom, muito bem. Já vejo ali o que é. Parece ser uma parede de boas. Cadê a estátua de Marika? É um pouco complicado, já que eu estou com somente mais um frasquinho. Então dessa vez eu nem vou usar sebo. Vou tentar não usar potes. E vamos ver no que que vai dar. Ok. O que temos por aqui? Lobo vermelho de Radagon. Ah, eu lembro de você. Eu posso chamar minha cinza? Não posso. Ah, não. É porque eu não estou com coisinha suficiente. Calma. Calma. Já morri. Temos um lobinho. Let it go. Let it go. Muito bem. Cheguei aqui. Bom, já vou pegar aqui. Chama a Lutel. Cura. Ui. Isso aí, ó. Cura aqui. Já troca o frasquinho. E vamos lá. Cadê o nosso lobinho? Aqui, ó. Aê. Vamos lá. Mais um pouco. Ui. Essa doeu, hein? Essa doeu. Essa doeu. Essa doeu. Vamos lá. Tá dando certo. Tá dando certo. Tá dando certo. Pegamos já ele. Caramba. Grande inimigo derrubado. Lobo vermelho de Radagon. E conseguimos mais uma pedra de memória. Essa foi relativamente rápida. E mais uma graça para o pão melão. O design dessa parte do jogo está também sensacional. Olha que legal ali os quadros. Estamos com bastante aqui runas. Porém, eu vou precisar de um pouquinho mais para eu já poder subir de nível. Muito bem. Vou aumentar aqui um pontinho em destreza. Estamos indo por 23. Vamos continuar por aqui. Já temos mais uma pedra de invocação. E ok. Mais um pedaço onde posso chamar meus espíritos. Parece que tem como eu ir ali, hein. Temos aqui alguns caranguejinhos. Temos alguns lords também procurando funas. Ok. Temos aqui alguns potinhos. E temos mais um senhor. Eu vou atrás daquele senhor ali primeiro. Não. Não, potinho não. Aqui, ó. Você. Você é o escolhido da vez. Temos aqui pote rachado. Muito bem. E eu, ó. Que sem educação de vocês. Se vocês não me atacassem, eu não atacava. Mas, por mais que vocês sejam fofinhos, vai ter que ser feito. Isso aí. E aqui temos fragmento de jarro vivo. Tem um, parece que escondido aqui. Ah, não. É a tampa que saiu. Muito bem. Podemos seguir por aqui também. Ok, temos muitos amigos nesse pedaço. Oi, galera. Já tá vindo todo mundo. Olha que coisa boa. Eu quero lidar primeiro com esses pedrilhantes aqui em cima. Vamos lidar com vocês, não é? Vamos lidar com essa, ó. Prão. Isso aí. Nossa, eu vou morrer assim. Eu vou morrer assim. Cura, 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 cura. Isso aí, ó. Tem mais um? Bom, ele tá em algum lugar que eu não consigo ver. Bom, vamos dar um jeito nesse aqui. E nesse outro que está vindo pra cá. Já vamos coletar aqui fragmento de ruína. E aqui temos flor de folha caída e frutinhas de rué. Prão, prão, prão. Você também. Ali você, ó. Tem aqui mais frutinhas. Oi, meu querido. Vamos lá. Mais uma. Isso aí. E do lado de cá, temos lâmina de amular pedrilhante. Lâmina de amular de pedrilhante com escrita furtiva gravada. Pode ser usada como uma faca de amular. Ao aplicar uma afinidade usando cinza da guerra de tipo mágico, uma afinidade adicional, magia ou frio, pode ser escolhida. Isso aqui é muito bom. Do lado de cá já vejo mais um amiguinho. Então vamos chegar assim, ó. Porque ele está muito desatento. Acabou de acontecer uma guerra ali do lado, mas ele não ligou. Temos aqui mais alguns senhores lordes. Licença. E aqui temos runa dourada do ex. Estou vendo um amiguinho ali, ó. Não vou atacar você à distância, não. Você parece tão de boas. Não abre deste lado. Hum, hum, hum. Preciso abrir por outro lado. Eu consigo pular aqui? Consigo. Agora sim, ó. Vamos lá. Tem alguém atrás de mim, não tem? Brown, e você? Agora aqui, ó. Aê. Brown. Ai, que dodói. Por aqui nós temos mais um item. Runa dourada 3. Ai, estou vendo que eu vou ter que ficar andando em telhado de novo. Creio que eu posso pular aqui embaixo, ou posso também seguir por ali. E estou vendo ali a semente dourada. Bom, posso abrir aqui realmente. Mas não parece. Será que era aquela porta que estava bloqueada? Acho que não. Licença. Ai, eu estou vendo um daquele treco difícil. Estou escondida. Ai, eu voltei para a frente do portão. Bom, aqui eu tinha visto que possivelmente eu consigo pular. Mas vamos jogar uma pedrinha e ver. Ih, a pedrinha foi longe demais. Vai, pedrinha. Não, agora foi curto demais. Vai, pedrinha. É, não posso pular ali, não. Hum, mas temos uma escada aqui. Vamos ver o que tem para cá. Ai, que linda. Uh, posso passar por aqui, hein. Ok, cheguei aqui em cima. Um local muito bonito, diga-se de passagem. Uh, e temos um item aqui. Broto de cristal. E do lado de cá, um baú. E temos aqui, ícone de Radagon. Um talismã lendário retratando o Lorde Priest no Radagon. Diminui o tempo para lançar feitiços e encantamentos. Como marido de Renala de Karya, o ruivo Radagon estudou feitiços. E como marido da rainha Marika, ele estudou encantamentos. Assim, o herói aspirava ser completo. Muito bom. Diminui o tempo para lançar feitiços. Também não é o caso de pão melão, mas tá tudo bem. Muito bem sair. Ah, aqui. Que susto. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma. Calma. Isso aí. Que susto, meu amigo. Ó, ó, ó. Uh, esse tem duas cabeças. Sua máscara de duas cabeças é um tanto quanto legal. E do lado de cá, temos mais um item, runinhas douradas. Ok, vamos pular aqui já. Facilita a minha vida. Hum, estou vendo que temos uma bela ponte com um item ali no final. Eu já posso chamar aqui a minha amiga. Então, vou fazer o seguinte. Vou curar. Vou chamar ela. E vamos curar aqui de novo. Nossos pontos. E é isso aí, ó. Já vou até usar aqui um pote de vida, porque aqui não vai ser fácil. Temos, ó, a chave de espada de pedra aqui. Já fui avistada. Ok. Ó, matou os outros que estavam ali. Vai lá, Lutel. Vai atrás dela, Lutel. Proteja a pomelão, Lutel. Nossa, me pegou nessa brincadeira. Aqui, ó. Ah, até que eu tô um dano considerável quando eu fico assim. Aí, ela vai girar. Ela vai girar, vai girar. Ok. Aqui, ó. Ó, ela me pegou durante o ataque. Mas, pelo menos, falta pouco pra acabar aqui. Vamos pra trás. Cura. Essa daqui é diferente das outras. Ó. Ai, ó. A Lutel já terminou com ela. Isso aí, Lutel. Cadê a outra? Tinha uma outra? Ou eu estou ficando maluca? É claro. Eu acho que eu estava ficando maluca. Oi. E aí, pessoal? Tem aqui mais um. Temos aqui também. Por que vocês estão cavando tanto? Temos do lado de cá, vagalume e pedrilhante. Ah, caramba. Susto. Ó. Ok. Foi sim. E aqui temos Lirigitrina. Bom, de cá eu não posso pular. Tô ouvindo algum barulho esquisito. Vindo lá de dentro. E aqui temos ovos de caranguejo. Bom. Ai, a gravidade vai me pegar aqui. Não vai. Eu preciso ir pro outro lado. Eu preciso vir por aqui. Por favor, gravidade. A Lutel tá já sumindo. Bom, deu certo. Deu certo. Conseguimos. Ai. Não. Nossa. Sobrevivi. 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 E aqui temos pedra de forja. Já tá vindo outra. Jesus amado. Deu certo. Socorro. Aqui não parece um lugar muito bom pra ficar. Ai. Ó. Consegui vir aqui. Temos dardo de cristal. Dardo de cristal não vale a minha vida. Ó. Ok. Agora eu tô vendo de onde tá vindo. Me sinto Indiana Jones. Peguei aqui. Dedo invocador médio. Ok. Conseguimos sair. Daqui ela já não vai me pegar. Daqui ela não vai me pegar. Mas também parou de jogar. E não tem mais nada pra cá. Então vamos. O Mogrum Cavaleiro Cariano. Ah. Ah. Ó. Temos ali como teletransportar, hein. E aqui temos como abrir? Não. Não é possível abrir esse lado. Beleza. Bom. Não temos mais nada aqui. Temos só esse teletransporte. Eu vou colocar aqui uma marcação. Eu queria muito que tivesse uma graça aqui. Porque, bom, aquele carinha não tá com cara de ser fácil. O jogo tá me mostrando logo de cara que ele tá aqui. Porque ele é difícil. Vamos lá. Posso chamar? Não. Não posso chamar. Ó. Ok. Peguei você. Ok. Não. Não. Não, 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 não. Caramba. Como que eu tô viva? Eu não sei. Não, 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 não. Nossa, que... Que que é isso, gente? O que foi esse ataque? Pega você. Pega você. Pega você. Aqui, ó. Não, 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 não. Agora eu morri. Agora eu morri. Caramba. Você morreu. Bom que pelo menos agora eu volto aqui com tudo. E aí, meu querido? Toma um potinho de fogo em você. Nossa, não tirou nada da vida dele. Eu quero as minhas runas. Eu quero as minhas runas. Ó, vá, para. Eu quero a minha runa. Sai de perto da minha runa. Ó, toma em você. Toma aqui, ó. Mais uma em você. Agora aqui, ó. Aqui, ó. Poderzinho. Ai, ó. Fora você. Foi-se. Antes de eu pegar as minhas runas. Conseguimos aqui o escudo de cavaleiro cariano. Um escudo em formato de lágrima, encruçado com pedrilhantes azuis, carregado pelos cavaleiros que serviam à família real cariana. Ele se destaca ao lidar com ataques mágicos ou sagrados. Quem era o inimigo que esses cavaleiros se preparavam para enfrentar? Nenhuma habilidade. Essa arma não possui nenhuma habilidade. Então, realmente aqui, ó. O poder de ataque dele não é tão interessante pra mim, mas o dano negado ao defender físico continua sem. Mágico é superior, fogo relâmpago e aumento de defesa é inferior e sagrado é um pouco melhor. Mas o atributo necessário é a inteligência 15. Então, não vou usá-lo. Ui, tem amigos aqui. Oi. Bora. Isso aí. Temos aqui um item, runa dourada. Muito obrigada. Temos aqui um senhor. Desculpa, senhor. E vamos ver, ó. Temos também lírio de trina. Mais senhores aqui. Vamos lá. Você. Agora a sua vez. Não, você tá meio longe. Você tá meio longe. Ai, tadinho. Agora eu fiquei com dó. Bom, podemos seguir por aqui, ó. Tô vendo ali. Ainda temos que pegar aquela semente dourada. Temos um belo corredor. E essa porta no final. Ah, tá. Era aqui que estava bloqueada pelo outro lado. Eu me lembro de vocês. Eu me lembro de vocês. Aqui, ó. Na sua cara. Tá, então essa parte aqui eu já vi. Eu posso voltar. Podemos passar por aqui onde temos esse elevador. Ou podemos tentar teletransportar. Não sei qual é melhor. Acho que eu vou primeiro vir aqui nesse elevador. Ok. Grande campo aberto. Hum, tá com cara de perigo isso daqui. Tá com cara de perigo. Hum, hum. Hum, hum. Eu posso chamar meus espíritos aqui, hein. Onde eu estou entrando? Ai. Eu vou ver o que tem primeiro naquela parte do teleporte, né. Acho que faz bem pra saúde. Lembrando que ainda preciso ver lá embaixo. Vamos ver para onde eu vou. se eu vier aqui. Leônia dos Lagos. Ok. Eu vim para... Ah, do lado de Miriel. Que coisa, hein. Igreja dos Votos. Oi, Miriel. Faz tanto tempo que eu já falei contigo. Olha, eu posso aqui dar o pergaminho pra ele. Nós acabamos de consegui-lo. Sim, together. Sim, together. Isso aí, moço. Muito bem. Inclusive, deixa eu ver se eu já tenho o Orvalho Celestial. Não, ainda não tem o Orvalho Celestial. Depois precisamos tentar fazer aquela quest para o Jarosburgo. Bom, mas eu não consigo voltar direto, então, pra Academia. Eu tenho que voltar por aqui. Então, vamos lá. Antes de subir aquela parte do elevador, eu vou ver o que mais que tem por aqui. Aquele bicho reaparece? Bom, parece que... Ah, não. Tá ali. Tá ali. Bom, já somos um alvo. Não. Não, não. Não somos um alvo. Mais ou menos. Só que eu também tomo dano, né. Ok. Ai. Que dodói. Agora é comigo. Agora é comigo. Agora é comigo. Agora é comigo. Toma um pote de fogo. Ui. Ok. Vamos lá. Aqui, ó. Prum, prum. Ah, me pegou. Não. Ó, aqui, ó. Atrás de você, já foi. Aqui é a semente dourada. Muito bem, ó. Já temos aqui uns amiguinhos. Que não estão com medo de pomelão. E aqui também. E é isso aí. Ó, frutinhas de roa para mim. E aqui, fragmento de ruína. Do lado de cá, temos um item e um caranguejo. Caranguejo. Oh, não. Me pegou. Oxi. Nossa. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Já cura. Perigoso. Que dodói. Aqui, ó. Prum. E temos aqui com ele, runa dourada 2 e... Ovos de caranguejo e tira de carne branca. E de cá, mais um item. Temos mais runinhas. E aqui temos um caranguejo, mas ele parece ser diferente do comum. Temos coroa pedrilhante de carolos. Uma das coroas de pedrilhante concedidas aos estudiosos de Iraia Lucária, cujas buscas foram consideradas dignas. Aumenta a inteligência em detrimento agora do vigor. O conspecto de carolos é a mais antiga das linhagens de estudo da academia, iniciada pelo feiticeiro Azur. Estudiosos que seguem seus passos perseguem os mistérios dos cometas. Muito bom. Outra coisa é que eu acho que eu posso vir aqui no telhado. Parece fazer muito bem. Ui, tô vendo vocês. Vem. Ai, errei o momento. Errei. Mas já vou curar. E é isso aí, ó. Vou ficar aqui quietinha. Já vou curar. E olha você. Olha você. Olha você vindo. Ok. Mais uma. É isso aí. Ui, temos aqui um item. Rona dourada. E podemos subir aqui. Hum, tô vendo que esses bichinhos vão cair daí de cima. Ok. É um bichinho tanto quanto diferente. Ele vem com asas. Ok. 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 Bora jogar feitiço. Depois eu lido com o outro. Ele acaba com o meu PB. Nossa. Nossa. Você não morreu? Ok, 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 ok. Calma aí. Vem. Isso. Vamos lá. Aqui. Vamos mais uma. Beleza. E aqui temos dardo de cristal. Aqui atrás temos mais um item. Seta de meteoro. Isso é novo. Seta encantada feita em conjunto com a besta da lua cheia. A ponta encrustada com pedrilhante. Como uma estrela cadente, essas setas deixam um lindo rastro quando disparadas. Causa dano mágico. Podemos é continuar vindo por aqui. Tem alguma coisa ali em cima. Ainda não sei como que eu chego lá. Ui. Nossa. Essa foi por pouco, hein. Aê. Ui. Tem outro aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Corre. 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 Aê. Nossa. Ele tá meio bugado. Hum. Podemos pular ali, hein. Pronto. Primeiro eu vou ver o que tem pra cá. Uh. Temos um item. Temos runa dourada. Então vamos ver o que temos aqui embaixo. Uh. Temos uma escada. E um item aqui pra mim. Temos chave de espada imbuída. Chave de pedra em formato de espada. Um item especial imbuído com rica magia azul. Rompe o selo em estátua de demônios que guardam as pedras de teletransporte consagradas em cada campanário. Mas permanece embutida na estátua após o uso. O que significa que só pode ser usada uma vez como item. Pense bem antes de usar. Ele funciona igual a espada de pedra normal. Só que é pra algum lugar especial, pelo que eu entendi. Bom, podemos continuar por aqui. Eu acho que eu também consigo vir aqui, hein. Beleza. Aqui o item. Pedra de forja 3. Era esse que eu estava procurando. Eu acho. Bom, temos aqui uma escada. Eu posso descer. Eu acho que eu não consigo pular ali pro outro lado logo de cara. Então vamos descer por aqui. Ui! Ui! Uh, temos uma porta aqui. Temos uns caranguejinhos. Licença, caranguejinho. Você também. E aqui temos um item. Pedra de forja sombria 4. Bom, do lado de cá não tem como passar. Então eu vou ter que ir lá por cima mesmo. Vamos lá, pão melão. Nossa, deu certo. Já estou vendo o nosso amiguinho ali. Ah, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Prão! Ó, temos ali um dos voadores. Vem cá. Ó. Aqui, ó. Você. Ah, ah. Ih, ele começou a ficar danificado. Ele fica todo esquisitinho. Ok? Beleza. Conseguimos pedrilhante de cuco. Uh, eu posso vir aqui, hein. Já vou vir aqui. Licença. Nossa, temos um item aqui. Nossa, eu estou muito alta. É a runa dourada para mim aqui. Ai, socorro. Qual é a chance de eu conseguir? Qual é a chance de eu conseguir depois voltar ali? Uh, conseguimos aqui. Chave pedrilhante da academia. Chave dos selos que ligam os dois portões da academia de Raya Lucaria. Ativa a magia de portal ligada aos selos. Uma chave de pedrilhante lembra do seu usuário, o que significa que, uma vez usada, nunca pode ser passada para outra pessoa. A academia não acolhe os indolentes. Isso aqui é muito importante. Uh, estou vendo o moço ali em cima. Oi, moço. Bom, eu posso passar por aqui. Então vamos pular aqui, né. Oi, cidadão. Tudo bom? Vem, bate. Isso. Aê. Ah, não. Vamos lá. Mais uma, mais uma. E é isso aí, já foi. Uh, tem outro. Vai, bate. Êê. Nossa, esse tirou pouco a vida. Mas deu tudo certo. E temos aqui no final, cristal estilhaçado. Feitiçaria dos misteriosos cristalianos. Cria uma massa de cristal e a despedaça em uma rajada para frente. Carregar aumenta a potência. Os cristalianos são seres inorgânicos, mas vivos. Eles são muito próximos dos ideais da corrente primavera e, como os tais, são convidados reverenciados dos feiticeiros. Muito bem, ó. Eu vejo que eu consigo descer já por aqui, mas eu quero ver antes o que tem aqui fora. Hum, lembro de eu estar vendo vocês lá do lado de fora. Nossa, calma aí, moço. Calma aí, moço. Calma aí, moço. Calma. Ô, louco. Ô, louco, meu. Bora. Agora sim. Agora o caranguejinho. Beleza, conseguimos coroa pedrilhante de sábio gêmeo. Uma das coroas de pedrilhante concedidas aos estudiosos de Heraia e Lucária, cujas buscas foram consideradas dignas, aumenta muito a inteligência em detrimento de PV e vigor. Estudiosos do conspecto do sábio gêmeo eram a elite da academia, com permissão para estudar e se destacar em feitiços de todos os tipos. E é isso aí. Dessa parte aqui, acho que vimos tudo. Talvez tenha como subir ali, mas não é agora. Então eu vou descer por aqui. Ah, lembrei onde estamos. Estamos bem no começo. Ô, amigos. É, fica meio complicado. Agora que o pomelão caiu, fica... Nossa, eu vou morrer aqui. Eu morri. Eu morri. Onde estão as minhas runas? Ah, elas foram para lá em cima? Ok. Não, 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 não. Não, não, não. Não é possível que eu vou morrer de novo. Eu vou ter que dar um jeito primeiro neles. Ai, não. Eu perdi as minhas runas. Eu perdi as minhas runas. Agora elas aparecem ali, não é mesmo? Inexistentes. Inexistentes. Que tristeza, pomelão. A bola não me mata de uma vez. Isso é bom. Bom, agora que já vimos o telhado, já vimos lá embaixo. E já vimos a área também que volta lá para a igreja do Miriam. Finalmente posso conseguir vir para cá. Porém, isso vai ficar para o próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like e inscrever-se aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.